Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, quero agradecer de coração a todos vocês, o Edion, por estar aqui com a gente hoje. O Vai Lá e Faz é um evento que a Agência de Inovação começou o ano passado. Ela tem uma característica bem legal, que a gente tinha toda uma programação para um outro tipo de evento, de repente a gente teve que mudar tudo, porque não tinha recurso. Aí a Renatinha e eu, a gente conversou e chegamos até nesse título aí do Vai Lá e Faz. A Renatinha falou, não tem recurso? Vai Lá e Faz. A gente tem que buscar soluções aí com os recursos que a gente tem. Se não havia recurso financeiro, mas havia boa vontade de muita gente, a gente topou o desafio e criamos o evento no ano passado. E trazemos aí essa segunda edição, nesse momento. Hoje a gente tem um assunto bem legal. Eu sou, como falo sempre para vocês, sou suspeito para falar de algumas ferramentas, mas essa é uma ferramenta bem legal mesmo. É o Design Sprint, então a gente vai entender aí como resolver alguns problemas pensando com essa ferramenta, os cinco passos dessa ferramenta. E o Wendel vai estar aqui hoje nos ajudando, nos esclarecendo, nos direcionando e trazendo todo o conteúdo aí, para que a gente possa ir na sequência, depois de aprender, também entrar na discussão, enviando perguntas e tudo mais. Eu não vou me estender, Wendel, eu já passo a bola para ti, para você falar um pouquinho da tua atuação, falar um pouquinho de você e aí começar com o conteúdo aí para a gente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, eu desejo um excelente evento e muito obrigado mais uma vez aí para vocês estarem com a gente aí. A gente sabe que é um tempinho aí, o pessoal, à noite, poderia estar fazendo outra coisa. Você destina um tempo do teu dia aí para estar com a gente aqui neste momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado de verdade, assim. Adoro movimentos como esse, super top. E adorei mais ainda essa pegada do Vai Lá e Faz, né? Isso é muito latente para os makers aqui, porque a Ciamakers, ele surgiu do movimento Vai Lá e Faz, do It Yourself, do Faça Você Mesmo, lá dos Estados Unidos, né? Que é um movimento de pessoas que fazem o que tem o seu espor, né? Ali, de matéria-prima e enfim. E a gente trouxe isso para o Brasil numa pegada muito mais, além de mão na massa, mente da massa, né? Pessoal, começou uma pregação na rua, no condomínio, não sei. Vocês estão escutando? Tá atrapalhando aí? Comentem aqui, por favor, se o seu esporinho está captando. Não? Só está a minha voz, então. Ah, tranquilo. Então eu vou abstrair aqui e vou seguir. Açou-se. Legal. E a gente trouxe para essa pegada muito mais, mais que mão na massa, mente da massa. Sei que não combina muito bem esse termo, mas é basicamente isso. É muito bom fazer, mas é bom ter estratégia e planejamento antes. Trabalhar as ideias para conseguir tirar essas ideias do papel de um plano mais objetivo aí, com mais resultado, né? Muito obrigado, parabéns pelo movimento. E conta com os makers, para ser makers aí, sempre com esse tipo de coisa, tá bom? Gostaria de abrir esse evento, pessoal? Pedindo que vocês abram sua mente. Open your mind, tá? A questão é mesmo. Pode interagir no chat. Se não quiser liberar o som para fazer alguma pergunta, tudo bem. Só levanta a mãozinha aí do sistema do Zoom ou avisa aqui no chat. Participa, tá? Ignora a parte do silencioso do celular, mas quem não quiser ignorar seria bacana. A gente vai estar uma hora aqui conversando. Eu vou tentar entregar o máximo de conteúdo para vocês. E seria bacana se vocês... Tá com um pouco de ruído? Tá, deixa eu ver aqui. Vamos ver se assim melhor. Seria bacana se vocês dedicassem, de fato, entrassem em um estado de flow aí para se concentrar, de fato, no conteúdo que vai ser abordado. Pega papel, pega caneta, um molestino, um post-it aí e façam as anotações, tá? Eu gostaria de pedir para vocês também, sinalizem para mim se melhorou o áudio, tá? Eu gostaria de pedir para vocês também que vocês, em algum momento desse nosso encontro, tire um print, tire uma foto, tire uma selfie e compartilha o conhecimento, a frase ou o que vocês aprenderam de mais latente aqui hoje, compartilhando as suas redes com alguma reflexão. Então, a gente tem um movimento na SIA que a espiral do conhecimento, ela termina quando a gente compartilha, quando a gente propaga o conhecimento. Então, você abstrai, de fato, esse conhecimento quando você tenta repassá-lo, né? E aí você absorve, de fato, tudo que foi ensinado. Então, tenta, pelo menos como uma parte, pegar e tentar reproduzir esse conhecimento, vai ser muito bacana para vocês e a gente atinge mais pessoas, tudo bem? E vamos se divertir, seja uma noite prazerosa, tá? Com os makers, tem que ter prazer, tem que ter diversão, porque a gente faz porque gosta de verdade, tá bom, pessoal? Vamos em frente? Bom, não gosto muito de patentes, tá? Sinceramente, a gente não tem muito costume de ficar focando nisso, então vou ser bem sucinto aqui. Mas eu sou, esse é o que a gente chama de punch, né, dos makers. Eu sou um maker que ajuda pessoas e empresas, né? As empresas nos chamam quando elas querem construir um novo produto ou serviço. Eu estava brincando aqui com o pessoal que quando as empresas precisam apagar o fogo, eles chamam os makers, né? Nós somos makers palo-rangers aí da inovação. E a gente, eu ajudo essas empresas a construir produtos e serviços, ou seja, futuros desejáveis, né? Acabei de sair da reunião agora à tarde, onde a gente estava de forma online também, ideando um prédio futurista. A gente já fez três com uma empresa, a Forte Engenharia, aqui de São Paulo, e tem mais três pra fazer. Então, assim, tudo que é inovador, que tange essa pegada de criatividade e de ação, a galera chama a gente aqui, e a gente vai lá e faz, né? Essa aula será gravada e disponibilizada? Meu Wi-Fi está complicadíssimo. Bom, pelo que eu fiquei sabendo, sim, vai ser gravada e disponibilizada pelo YouTube, parece. O pessoal responde vocês com mais calma, mas parece que sim, tá bom? E no fim dessa aula eu vou mostrar pra vocês onde vocês conseguem achar esse material, tá bom? Então, esse slide eu fiz pra vocês, vocês vão ter acesso. Então, no fim da aula eu vou disponibilizar pra vocês. Olha lá, isso mesmo. Obrigado. Bom, eu sou Head da escola Cia Makers, né? Somos uma escola de inovação que também faz consultoria. E a Cia hoje, ela tem o Makers Cast. A gente tem, eu separei aqui o núcleo de estudos científicos, a gente tá muito dentro de universidades também. A maioria dos professores da Cia Makers também são mestres e também são professores de universidade. E a gente tá dentro de grandes marcas, né? Propagando inovação, dando treinamento, controlando novos produtos. Já participei de projetos aí em grandes marcas como Heineken, SPN, Vigor e outras, né? E isso mostra, gente, que mesmo as grandes empresas estão precisando se reinventar, tá? Não tá fácil pra ninguém. E a inovação, como eu costumo dizer, ela é implacável. Você escolhe se você vai fazer por bem, com o tempo e estratégia, ou se você vai ser engolido pelo tsunami da inovação, né? E neste momento ela veio em formato de pandemia. Eu costumo dizer bastante pro pessoal que a crise, ela sempre esteve aí, ela tá aí e, sinceramente, pessoal, ela não vai embora. O que vai acontecer é uma mutação. Hoje a crise, ela é uma pandemia. Há três, quatro anos atrás, era uma crise financeira. Amanhã vai ser outra coisa. E, sinceramente, pessoal, nós não inovamos e não construímos quando tá tudo em ordem. A gente constrói no caos, a gente inova no caos. As maiores criações e inovações foram construídas em meio ao caos. Ou seja, existe oportunidade mesmo em meio ao caos, tudo bem? É isso, eu sou marqueteiro de plantão, tá? Sou apaixonado por marketing, comunicador nato, adoro me comunicar. Eu costumo dizer que o meu melhor momento é quando eu tô lá no palco, conversando com a galera, ensinando. Ao contrário da maioria das pessoas no mundo, né, que não gostam de multidões, eu sou apaixonado por multidão, tudo bem? Bom, esse é um novo Instagram que eu fiz, só pra fomentar conteúdos de empreendedorismo e inovação, tá bom? E do movimento Maker. Então, eu convido vocês todos a seguir lá, tá? Segue esse arroba, Mindset Maker. E chama no chat, tira dúvidas, interage lá, tá bom? Porque eu fiz justamente pra compartilhar conteúdos, tá? Esse no Instagram. Espero ver rostinhos familiares lá também, tudo bem? Bom, eu gostaria que aqui no chat vocês fizessem um breve check-in. E o check-in é, vocês dizem pra mim qual que é a expectativa de vocês pra esse encontro. Como vocês vêm pra esse encontro? Ah, Wendry, minha expectativa é alta. Eu quero aprender como que faz esse processo aí do design sprint. Ah, minha expectativa é entender um pouco. Minha expectativa é conhecer, porque eu não sei muito o que que é. Fala pra mim em poucas palavras, por favor, aqui no chat, qual que é a sua expectativa pra esse encontro, tudo bem? Eu vou seguir aqui com a apresentação, mas vou acompanhando aqui as expectativas de vocês. Ó, a Vi já falou que é aprender, conhecer técnicas e ferramentas, show. Inspirar e voltar pro mundo do design, que há muito tempo abandonei. Nossa, Igor, volta porque assim, o mindset dos designers tem sido cada vez mais requerido no mercado, né? Aprender, o Edson falou, adquirir novos conhecimentos, quero conhecer o design sprint, aprender técnicas, show, galera. Muito bom. Tô curioso, legal. Vamos ver essa explicação, exemplos práticos. Boa, trouxe aqui cases sensacionais pra vocês, tá? E aí vamos alinhando as expectativas, se for tendo dúvida, vai mandando aqui no chat pra mim, tudo bem? Bom, em rápidas palavras, como eu já comentei, a CMakers é uma escola de inovação, né? Mas mais que uma empresa ou marca, nós somos um movimento. A gente acredita que a inovação acontece quando pequenos movimentos acontecem, e esse é um deles, e ele desperta, ele literalmente cutuca ali uma ferida, que é a ferida da inovação, do fazer diferente, do mudar, e aí isso faz com que a gente comece a criar novos movimentos, seja na sua casa, na sua empresa, na sua universidade. Então, movimentos como esse, a se abraça mesmo, porque a gente acredita que isso, em grande escala, vai causar o impacto que a gente precisa. E o nosso propósito é literalmente transformar o mundo, né? Inspirar transformações no mundo. E a gente acredita que isso é possível, uma vez que a gente tá falando de educação, de conhecimento. Toda vez que a gente muda comportamento, muda forma de educar, a gente consegue transformar. Então, a gente tá aí nessa batalha louca, mas que vem dando muito resultado, tudo bem? Bom, eu trouxe aqui o Index Global de Inovação pra vocês. Gosto de trazer essa informação, por quê? O Brasil, ele saiu da posição de país, dos países mais inovadores ali, a gente saiu da posição 64 e caiu lá pra 69, perdão. A gente estava em 69, subiu pra 64 e agora caiu pra 66. E um adendo muito importante, pessoal, é que o nosso índice mais desenvolvido no Index Global de Inovação é a infraestrutura. Por incrível que pareça, assim, a gente tem ponte caindo pelo país, né? Um caos literalmente, mas ainda é o nosso índice mais desenvolvido, né? E de fato tem vários estudos, a gente tá num projeto da Porte que é a construção de prédios futuristas. Então, assim, é o nosso índice mais desenvolvido, pessoal. Ou seja, o índice de criatividade, de pessoas, novos produtos ou serviços ainda tem muito a se fazer. Mas tudo bem, porque a gente olha isso com bons olhos e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, tá? Eu tava comentando que a CIA, ela foi feita em meio ao caos, né? Ela veio pra solucionar tudo isso. Ou seja, quanto mais caos tiver, mais oportunidade acaba tendo também, né? E a gente precisa trocar a nossa lente. A gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. Uma coisa que vocês precisam entender é que quando se fala em inovação... Primeira coisa quando se fala em inovação, que tá... Tá acabando... Acabou que tá virando modinha também, né? Muito fácil falar em inovação, mas fazer na prática, transformar pessoas, comportamento é muito complicado. E o que que tá acontecendo? Muito se fala em inovação, mas pouco se fala em transformação de mindset. E a gente tem que dar uns três passos atrás pra entender que pra inovar a gente precisa transformar mindset. O modelo mental das pessoas precisam mudar. Aquela frase de, ah, sempre foi assim, ela precisa literalmente cair por terra e novas frases precisam ver, né? E uma vez que a gente consegue mudar mindset, a gente consegue olhar pra comportamento. Uma vez que a gente muda o nosso mindset, a gente começa a impactar o nosso comportamento. E aí tem inúmeros livros, inúmeras dicas e técnicas que a gente pode fazer pra gente usar o hábito ou a nossa rotina ao nosso favor, né? Pra gente conseguir mudar. E quando a gente muda comportamento, aí sim a gente consegue falar de fato de inovação. Tá bom? Estudo inovação e quero aprender mais. Bacana, Luciana. Muito bom. Depois eu posso achar esse link do Index Global. Ele tem mais de 60 páginas. Tá bem detalhado. E aí eu mando pra você. Tá bom? Depois eu vou deixar meus contatos aqui. Aqui são alguns dos temas que a CIA fomenta no mercado. Então, todos esses temas de metodologias inovativas, a gente ou faz imersão, treina a galera de inovação das empresas, ou a gente faz mentoria, ou a gente faz facilitação. As empresas não têm tempo pra treinar, pra mudar mindset, comportamento das pessoas. Eles contratam os makers. A gente vai lá com a nossa pastinha de ferramentas de post-it e a gente faz o negócio acontecer. A gente facilita, a gente aplica as ferramentas. E aí a gente usa Kanban, Storytelling, UX, o próprio Design Thinking, gamificação, futurismo. Existe técnica, existe ferramenta pra gente olhar pro futuro, tá, pessoal? E não é bola de cristal, tá? Então, assim, tem inúmeras ferramentas e, é claro, não pode faltar Design Thinking e Inteligência Emocional em todas essas ferramentas. A gente sempre tá utilizando. A CIA Makers ficou no top 10 do Startup Awards, que é um ranking, né, meio que o Oscar aí, de algumas empresas de inovação. E na vertente de educação, nós ficamos dentro do top 10 no ano passado, foi um prêmio bem bacana, que mostrou aí um pouco do impacto que a gente vem causando, tá, bem? Aqui são alguns dos impactos, né, mais de 35 negócios, eu trouxe alguns deles, mas já passou muito, mais de 10 mil agora, principalmente com as ações online que a gente vem fazendo, né? E aqui são algumas das empresas. Isso pra mostrar, pessoal, que não importa, desde a microempresa até a empresa maior, o maior movimento, eles precisam dessas metodologias de inovação. Por quê? Muito se fala hoje sobre abordagens e metodologias centradas no humano, Human Centro Design. Então, toda vez que a gente coloca o ser humano no centro, entende que, no fim, pessoal, somos todos pessoas. No fim, a nossa principal persona, ela é uma pessoa, e a gente consegue identificar as principais necessidades, anseios, desejos das pessoas, porque, no fim, somos todos pessoas, né? Então, assim, todos precisamos inovar e se reinventar a todo momento, ok? Aqui são alguns cases, depois que vocês vão ter esse material, vocês leiam com calma do que a gente rolou e fez em cada uma dessas marcas, tá bom? Então, como eu falei, a CIA também tem o núcleo de estudos científicos, então a gente tá muito dentro de congressos. É muito difícil hoje achar cases verídicos, concretos, detalhados sobre inovação e que, de fato, funcionaram. Então, tudo que a CIA aplica no mercado, a gente transforma em artigos e periódicos científicos e a gente publica isso em congressos, revistas científicas e afins, pra mostrar que a inovação, o design thinking, essas metodologias, não é algo só lúdico, o negócio acontece e ele dá resultado, tá bom? Rola, assim, aquela magia meio louca, você fala, meu, rolou um inconsciente coletivo aqui que eu não sei de onde veio e o negócio fluiu e funcionou. Rola, mas porque tem processo, tem método, tem ferramenta, tá bom? E nós também temos o nosso núcleo de estudo de renovação social, que é, assim, um núcleo fenomenal. A gente aplica essas ferramentas e treinamentos pra jovens de instituições e ONGs. Uma que eu gosto muito é essa do Projeto Viver, essas fotos são todas verídicas, tá, pessoal? Essa do Projeto Viver, ela aconteceu na favela de Paraisópolis, eu entrei lá na favela, a ONG tá bem no centro da favela, e a gente foi pra lá ensinar design thinking pras crianças e mostrar pra eles que existe todo um mundo de inovação e que através da criatividade eles conseguem, sim, mudar a sua realidade, né? E a gente fez um projeto com eles que foi ressignificar ali a comunidade e eles trouxeram um projeto que se chamou Os Recicladores de Colombo. É fenomenal que eles usaram por meio da reciclagem pra trazer uma mudança de comportamento dentro da comunidade, né? Em questão a produtos recicláveis. Foi sensacional, um dos jovens ganhou bolsa no Senac, outros ganhou bolsa de estudos na Cia mesmo. Foi, assim, é um projeto maravilhoso que eu amo demais fazer e falar, porque a gente vê que, de fato, dá pra transformar vidas, né? Bom, é isso, vamos falar de design thinking, entender quais são esses cinco passos aí, entender onde a gente vai chegar com tantos passos assim, né? Ou não, e entender tudo isso na prática, tá? Bom, primeira coisa, a gente tá longe de esgotar o assunto design sprint, tá bom? Muito longe, até porque existem inúmeras ferramentas, inúmeras formas de aplicabilidade disso, mas eu vou trazer um overview pra vocês entenderem como que funciona na prática, tudo bem? Depois existe o livro do Google Design Sprint, eu vou indicar aqui pra vocês, estudem, vão a fundo nele, vai rolar um workshop na prática de design sprint da CiaMakers no Make-se-Ven, depois eu posso falar um pouco mais sobre. Então, assim, se aprofundem porque vocês podem usar em inúmeros contextos essa abordagem, ok? Primeira coisa que eu queria refletir com vocês aqui, pessoal, é o seguinte, nós estamos numa era de mudança, né? Ou como diz um dos meus mentores, Mori Lugan, nós estamos, não é mais numa nova era, tá tudo mudando, né? Mudou literalmente tudo. E aí o que que acontece? Como as coisas vêm mudando tudo muito rápido, e eu vou falar pra vocês um pouco sobre o mundo VUCA, as coisas ficaram cada vez mais complexas, né? Muitos acham que hoje a gente tá na era do digital, né? Da tecnologia, mas não, a gente já passou dessa era, a gente tá ali na era do conhecimento. Então hoje a carta da vez, a moeda da vez, ela é o conhecimento. E aí novos estudos já estão trazendo que a gente tá entrando numa outra nova era, que é uma era pandêmica de colaboração e experimentação, né? Então assim, tá tudo mudando muito rápido, e aí fica difícil saber em que era que a gente tá, né? Alguns estudos estão trazendo que as crianças que estão crescendo nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo, que já é e vai virar história, imagina que os seus filhos, netos, vão perguntar como foi viver na pandemia, uma pandemia literalmente mundial. É muito louco isso, né? E essas crianças que estão crescendo nesse momento, elas estão sendo chamadas de crianças digitais pandêmicas, crianças que estão crescendo tendo que entender que hoje não visitar a sua avó é uma forma de demonstrar amor e carinho. Percebe como é muito confuso os sentimentos? E tudo que a gente achava que era padrão, que era comum, mudou literalmente de ponta cabeça. E aí eu faço a seguinte pergunta, o mundo tá mudando muito rápido, né? Como que nós pessoas ficamos no meio de tudo isso, né? Aí a gente traz o termo muvuca, que eu particularmente gosto bastante, o termo muvuca, mundo muvuca, que é o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Vocês podem perceber que esse termo, ele é muvuca por si só, né? É tudo muito complicado, não dá pra entender direito e as coisas acontecem, vai e volta. E imagina que, do nada, um belo dia, a gente acordou e simplesmente o mundo está em quarentena, né? Pelo menos comigo foi essa a sensação, gente, porque eu nem vi o coronavírus chegar. Quando piscou eu já tinha que ficar em casa, né? E assim, é tudo muito complexo e eu falo, meu, ok, mas como assim, sabe? Quais sentimentos que rolam no meio de tudo isso, né? E já já fecha loja, abre loja, novos negócios estão abertos, a maioria estão fechando e eu vou manter o emprego? Não vou manter o emprego? Vai existir empresas ainda? Não vai existir? Vai existir trabalho? Vai existir CLT? É tudo muito complexo, é tecido junto, é difícil de entender. E tudo bem, pessoal. Uma coisa que a gente precisa entender é que o mundo vulc, ele está aí, ele não vai embora. Como eu falei, as crises, elas vão sofrer mutações, mas elas vão estar aí. O que a gente precisa fazer é entender, primeiro, trazer para a consciência, entender como que a gente vai se comportar mediante a tudo isso que está acontecendo, tá bom? Então, traz essa reflexão para o seu dia a dia do mundo vulc, ele é assim, ele vai ficar assim, e a gente vai ter que se adaptar de fato, tá? E como eu falei, inovação é implacável. Quem ficar de mimimi e falar que não, que não aceita, ela não vai pedir licença quando ela for vir, ela vai passar por cima, tá bom? Ou seja, o mundo está mudando muito rápido, e a gente costuma dizer aqui, que gosto muito dessa frase, que é como se o mundo estivesse grávido de outro. Quem aí já fez um projeto, ou já trabalhou para a empresa, para o patrão, onde quando você for entregar o projeto, a pessoa, a empresa, o cliente, ele chega para você e ele fala, mas eu não preciso mais disso, porque o time de quando ele pediu aquele projeto e quando foi entregue, demorou muito. Ou seja, imagina que você está fazendo um projeto para o cliente. Aconteceu comigo. A gente estava fazendo alguns projetos, um deles era um projeto para Natura, e outro para Vigor. E aí, todo o escopo do projeto já desenhado, já para iniciar, todas as negociações feitas, isso e aquilo, o contrato, aí veio a pandemia. Ufa! Tudo mudou, literalmente. Então, assim, a sensação que dá é que o mundo está grávido de outro. Imagina, quando você vai ver, você descobre, e você fala, o filho não é meu. Aí você fala, e aí, o que eu faço agora? Que reações, que sentimentos senti com tudo isso? Mas acontece, e a gente precisa entender, a gente precisa respeitar esses sentimentos, e a gente precisa aprender e evoluir com isso. Ou seja, tudo está mudando e nós também estamos mudando, tá, pessoal? E trazer isso para a consciência é o primeiro fator, é o ponto-chave que tem que rolar para a gente conseguir inovar. Entender que a gente mudou, nós já somos pessoas diferentes, tem muita gente falando do novo normal, e aí eu faço uma outra reflexão em cima disso. Quem diabo foi que disse que é bom ser normal? Por que normal? De onde tiraram esse normal? Para que normal? Eu trago essas reflexões para vocês, porque está tudo mudando, vai tudo mudar, e hoje em dia, gente, é fácil se destacar no mundo de cópias. A gente tem muitas pessoas que foram doutrinadas e ensinadas a fazer coisas repetidas, a ter um pensamento, um mindset repetido. A gente precisa pensar diferente, né? Porque a gente está mudando a todo momento, a gente vai dormir hoje com um pensamento, ou não vai dormir com essas loucuras que eu ainda estou falando aqui na sua mente, e você vai acordar amanhã, às vezes, outra pessoa com outros sentimentos, com outras sensações, querendo outras coisas. A gente muda, é muito volátil isso também. E tudo bem, a gente só precisa trazer para a consciência, respeitar isso. Hoje em dia, uma coisa que eu aprendi a fazer, principalmente nessa quarentena, foi, pessoal, o que eu estou sentindo sobre isso? Eu quero fazer isso? Ah, não quero fazer? Ok. Então, qual outra possibilidade eu tenho? E expõe isso, gente, eu não quero fazer isso. É algo que eu não vou fazer bem, não estou, não me apetece, ok, que tem coisas que a gente precisa fazer. Mas se existem outras possibilidades, por que não? Teve temas de treinamento que eu não queria dar. simplesmente não quero mais dar esse tema. E aí eu cheguei e falei para os makers, e a gente gosta muito de se respeitar nesse sentido, eu falei, gente, esse dia, esse tema, eu não queria dar esse tema. Não estou sentindo, estou incomodado, não é isso, tu sabe? E aí a gente, ok, Wendel, vamos respeitar seu sentimento, e a gente foi atrás de um maker para dar esse tema. E esse outro maker, quando recebeu o convite, ele pulou de alegria, porque ele queria muito representar esse tema. e para ele era um dos maiores sonhos dele falar desse tema pela CIA, percebe? Então, assim, cabe a gente agora, mais do que nunca, aprender a respeitar que a gente está mudando e que tudo bem isso e que a gente tem que respeitar esse sentimento, ok? Trouxe esse dado, esse é um dado antigo, onde ele fala que 70% das maiores empresas aí do ano de 2020 ainda não existiam. E olha que loucura, pessoal, porque acredito, de fato, mais do que nunca, nós estamos em 2020 e agora muitas empresas estão sumindo, estão morrendo, infelizmente, e novas empresas, novos modelos, novas formas estão surgindo. Então, muito provavelmente, agora, em meio a esse caos que a gente está vivendo, vão surgir empresas gigantescas, empresas hiperpotentes, acima, a gente já está falando de octacórnio, acima de unicórnio. Então, assim, novas coisas vão surgir, né? Então, quem achava que há empresas grandes como Uber, iFood, todas essas, nossa, já é uma revolução, não. Está vindo muito mais coisa por aí, tudo bem? E aí, eu trouxe alguns exemplos. Aqui, eu gostaria que vocês interagissem aqui no chat comigo. O que essas empresas têm em comum? Quem pode comentar aqui no chat, por favor, digam para mim o que vocês acham que essas empresas têm em comum. São digitais? É uma pergunta, Morela? São digitais? A caixa digital? Não muito, né? O que mais? Atenderam a uma demanda? Ok. Tá. Quem dá mais? Quem arrisca aí? O que elas têm em comum? Todas se originaram devido a uma ideia inovadora. A caixa veio de uma ideia inovadora, Facebook, ok, Pixar, táxi. Olhem para todas as marcas. Inovação? Tá. Talvez. Foco no cliente. Presta um serviço? Ok. Uma substituiu a outra. Hum, talvez aí. Acho que substituir é uma palavra forte hoje em dia, né? A gente fala muito de ressignificação, por exemplo. Tipo, os taxas estão aí. Eles ainda estão lá. Então, tipo, não necessariamente não existem mais. A caixa também. Tá aí, tá forte também, né? Facebook. Facebook, necessidade. Estão em constante mutação. Boa. Mudou o modelo. Patrícia, seguinte. Gente, começa agora a pensar um pouco diferente, tá? O que todas essas empresas, essas marcas têm em comum é que nenhuma delas criou algo novo. Vou te dar um exemplo. Tipo, muitos ficaram focados no depar aí. Porque naturalmente nosso mindset já vai pra uma comparação. Mas todas elas, tipo, nenhuma criou algo novo. Elas incrementaram algo que já existia. A Disney incrementou algo que já existia no mercado. No Instagram também. Ele pegou uma ideia, viu uma necessidade ali que a galera gostava de postar muita foto dentro do Facebook. E ele falou, meu, vou trazer uma plataforma só de fotos. No banking, eu estive com o David Vela, gente, lá há alguns anos atrás. E foi muito louco, porque na época eu tava numa imersão de UX. E eu bati um papo com ele na FIAP, se não me engano. E a gente teve essa discussão. Porque eu fiquei bitulado pra entender de onde que ele tirou toda essa experiência, né? Esse encantamento do cliente. E a resposta dele me frustrou tanto. Positivamente. Mas me frustrou tanto, porque eu achei que ele tinha usado do IT, UX, uma série de abordagens. Ele falou, Wendel, fiz a reunião com a galera. Falei, ó, banco. Esse vai ser o nosso foco. E aí ele colocou tudo que os bancos tradicionais faziam. Colocou um sinal de diferente. E ele começou a mapear tudo que eles podiam fazer diferente dos bancos tradicionais. Porque o que a gente queria era um banco diferente. O que a gente queria era uma forma diferente de chamar carro. O que a gente quer é uma rede social diferente. Agora a gente quer uma forma de interação diferente. Então todo mundo que entende isso, que traz novas possibilidades, tende a atingir a massa, né? Porque são necessidades aí da grande massa, das pessoas em si. E o Netflix? O Netflix tá destacado quem sabe por quê. Por que o Netflix tá tão grande destacado aí? O que ele fez de diferente, assim, o Netflix? Netflix criou algo novo, pessoal? Criou algo, assim, do nada? Já existia blockbuster? Já existia locação de filmes? Ok. Isso já tinha. Ele acabou com as locadoras? Muito bem. Pra quem não conhece a história da Netflix, ele ficou muito frustrado porque ele foi entregar uma fita cassete. Naquela época tinha que rebobinar a fita cassete, né? Ele entregou com atraso. E quem entregava com atraso pagava multa. E o atendente deu uma leve risadinha ali do fato dele ter que pagar multa. E aí ele se sentiu incomodado. Ele falou, como assim? Eu sou cliente, eu tô pagando e eu tô tendo que ter esse sentimento porque uma pessoa tá feliz porque eu tô sendo punido. E aí ele falou, eu vou mudar isso. Eu não quero que ninguém nunca mais sinta esse tipo de sentimento. Alguém trouxe ali, boa. E aí, em um momento, ele criou o streaming. Mas antes de criar o streaming, e aí, ok, o streaming não tinha, tá? Isso foi uma inovação disruptiva. Antes de criar o streaming, o que ele fez? Ele mudou o processo. Então, ao invés do cliente entregar a fita, um motoboy buscava, entregava e buscava a fita na casa da pessoa. Exato. Ele combinou, entendeu a necessidade e fez diferente ali. Ou seja, a galera tem problema de entregar no tempo que precisa. A gente vai buscar. Tem alguém com áudio... Você que tá mutado? Por favor, checa aí pra gente. Tá bom? Bom, seguindo. E aí, com isso, essas empresas conseguem inovar. E, pessoal, existe, assim, uma especulação gigantesca quando o assunto é inovação, tá? Mas eu gosto muito de desmistificar isso. Porque a inovação é mais simples do que você imagina. Toda vez que você colocar o ser humano e suas necessidades no centro e você riscou a tela aqui... Deixa eu ver se eu consigo apagar. Pera aí. Nem sei se fui eu que riscou a tela. Achei a borracha. Aí, consegui. Boa. Ok. Legal. Toda vez que você coloca o ser humano no centro, você consegue entender as reais necessidades que as pessoas estão vivendo. E aí, o que eu costumo dizer, pessoal? Hoje, muito se fala em experiência do usuário. Por que isso está acontecendo? Hoje, a gente gosta muito de Nubank, eu sou apaixonado pela marca, enfim, pela empresa, porque eles estão olhando as necessidades dos usuários. Não tem muita burocracia, não é engessado, eles resolvem um problema. E hoje a gente paga por... tudo que traz uma melhor gestão no nosso tempo, tudo que resolve. Então, às vezes, e se possível, a gente paga até mais caro, contanto que resolva o problema. E quando você fala de inovação, a gente fala muito de experiência hoje em dia. Então, o que é inovação? O que está rolando muito? A gente está vendo muito inovação incremental. e a gente usa muito isso no contexto ágil de Scrum, Design Sprint, que é a gente pega algo que já existe, a gente faz algo diferente, a gente incrementa esse algo e a gente lança, suprindo as necessidades que os clientes já têm sobre aquele produto ou serviço. E a gente pode falar sobre inúmeras, inúmeras inovações incrementais. Isso é uma garrafa com um design bem bacana, com um fecho diferente para segurar e para beber, mas é uma garrafa. A garrafa já existia. Basicamente, é um recipiente que a gente usa para carregar água. Só que incrementaram, fizeram um design diferente, numa cor diferente, num material diferente, com uma tecnologia diferente em si. Isso é um incremento de uma garrafa normal e comum. E mesmo essa garrafa, ela pode sofrer um novo incremento. Quais necessidades que eu tenho com essa garrafa? Eu gostaria que ela se mantesse por mais tempo gelada. Ou eu gostaria que ela fosse menor. Eu gostaria que ela coubesse em uma mochila. Não sei. Entender essas necessidades faz com que a gente consiga inovar. Está sempre nessa mutação. Tudo bem? E basicamente o sentimento é isso. O mundo nunca está aí, tem pandemia aí, tem inovação, querem que eu mude. E uma coisa que vem acontecendo muito é, as empresas, as pessoas, a sociedade, ensinou a gente a fazer o normal. A gente aprendeu a tirar as mesmas notas, a gente aprendeu a dar as mesmas respostas. E agora o mundo está falando para a gente fazer diferente. Como que eu fico? O que eu sinto no meio de tudo isso? E eu acredito que a sensação seja essa. Você não sabe para onde ir. Você perde ali lucidez de que caminho você toma de fato. O Murilo comentou aqui com a gente, de updates em algum programa que já existe, adicionar algo novo, pode ser considerado como uma inovação? Sim. Só que existem vários tipos de inovação, tá, Murilo? Isso de update de algo que já existe, incrementar algo que já existe, é inovação incremental. Existe inovação disruptiva, que é muito difícil de se ver hoje em dia. Que é quando você literalmente constrói algo do zero e você desperta uma nova necessidade nas pessoas. Então, assim, existem inúmeros aplicativos, quizás, o WhatsApp. Antes a gente não tinha necessidade do WhatsApp, de uma ferramenta digital, nesse nível de comunicação e de interação. Hoje a gente não vive sem. Então, ele foi ali uma evolução de um SMS da vida, de chats da vida, mas ele trouxe essa disrupção, porque, lembra que na época as empresas mesmo não queria que a galera usasse, porque via um pouco como uma rede, algo social, e hoje não, o mundo precisa de WhatsApp, tá bom? Enfim, vão mandando as perguntas aí. Então, a sensação é essa, é bem complexo, complicado, lembra que eu falei a tecido junto. Primeira coisa que a gente tem que fazer é... It's ok. A gente tem que entender que tá tudo bem, que... uma coisa que a gente precisa parar de fazer é parar de bater de frente com essas mudanças, tá? Não vai vencer, não fecha a ponta. Como eu falei, a inovação, ela vai passar por cima sem dói, sem piedade. O que a gente precisa entender, legal, tá vindo mudança, tá vindo coisas novas, você tem duas opções, ou você vai ser engolido pela onda, ou você pode surfar esse hype. Você literalmente surfa essa onda, você se adapta constantemente, vai sofrendo mutações e surfando essa onda, tudo bem? Então, traga esse espírito adaptativo, os profissionais diferenciados, os profissionais do futuro são profissionais que se adaptam a constantes mudanças que a gente tá vivendo. Então, trouxe mais uma imagem que simboliza, isso aconteceu aqui em São Paulo, numa travessa da Faria Lima ali. Imagina, pessoal, qual que é o primeiro pensamento? O que vocês fariam se vocês estivessem no meio desse trânsito? sem surtar e perder a cabeça, tá? Mas imagina, você é esse carrinho do meio ali, ó. O que tá bem no meio, só tem ele ali. O que você faria? Ah, Wendel, eu sento e choro, eu ia sair pulando, eu ia tentar arrumar esse trânsito aí. Acho que o primeiro pensamento é vamos arrumar. Vamos arrumar, você vem pra cá, a galera vai dar um de de lanterninha lá, né? Eu venho pra cá, você pra lá, alguém falou aí, supera, boa, eu gostei, supera, filhão, não vai mudar isso daí não, você já tá na merda, ó, já passou da sete? Passou da sete, pode falar merda. Já tá na merda, você vai ter que entender isso daí, entenda seus sentimentos e lida com isso daí. Alguém falou, ficaria desesperado torcendo pra não precisar ir no banheiro. Boa, Alexandre. E olha que interessante, você já identificou uma necessidade? Alguém falou, dormiria no carro, muito bom. As pessoas têm, são necessidades fisiológicas. Vamos trocar a lente um pouco, pessoal? Vamos parar de enxergar problema e achar oportunidade no meio desse caos? Porque é isso que a gente fala no design thinking, no design sprint, na inovação? Então, vou voltar ali e a gente vai olhar com outra ótica. Vamos tirar essa lente de problema, inclusive, é uma ótima técnica de PNL, substitui a palavra problema por oportunidade, tá? Então, vamos tentar fazer essa mudança aí de lente. Ou seja, agora, olhem essa imagem pensando em oportunidade. O Alexandre falou sobre banheiro. A gente poderia sair vendendo penico, sabe? Não sei. O que a gente poderia fazer pra enxergar a oportunidade? As pessoas vão sentir necessidades, elas vão sentir fome. Alguém falou ali, venderia comida, muito bom. Vender bala, vender água, as pessoas devem estar morrendo de sede, estressadas. Vai vender aquele suporte de pescoço pra galera tirar um cochilo, né? Pessoal, audiobooks, podcasts, estão aí numa onda frenética. Por que que vocês acham que isso tá acontecendo? Porque trânsito em São Paulo e na maioria dos lugares é difícil, é algo que não dá pra combater mais. Já fugiu do controle, o que que a gente faz? A gente se adapta. Então, hoje, cursos com audiobook no celular que a galera vai escutando no trânsito, existem inúmeras coisas que tá rolando porque a gente tá se adaptando. As pessoas têm muito tempo ocioso no trânsito, né? Seja nessa loucura aí ou num trânsito normal em São Paulo, aqui acontece muito isso. Trocaria uma ideia pra aliviar a tensão. Boa! Aproveitaria, Maria Eduardo, aproveitaria pra gerar conexões. Você pode fazer antwork, você pode talvez achar a pessoa que tá do seu lado que trabalha na empresa dos sonhos que você gostaria de trabalhar ou que tem experiências que pode compartilhar com você. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, pessoal, é que a gente precisa desconectar pra gerar conexão. A gente tá muito frenético, a gente tá muito bitolado, a gente tá muito pilhado e a gente esqueceu de viver o aqui e o agora, né? E a gente tá sempre em busca do next level, do próximo estágio, da próxima fase, do próximo momento. Mas não, a gente precisa trazer pro aqui e agora e entender que a gente pode se conectar mais com as pessoas, né? Às vezes, dentro da nossa própria casa, a Vitória iria encontrar um marido, iria se apaixonar ali mesmo, já faz um casório, reúne a galera, é ótimo, é isso, que sasso, vamos pensar diferente. E, gente, não é mais pensar fora da caixa, isso daí também já tá ultrapassado. Que caixa é essa? De onde que saiu essa caixa que eu nunca vi ela? Essa caixa tá na mente de vocês, tá na nossa mente, a gente tem que entender que isso não tem. Quebra esse vidro de limitações e a gente brinca aqui com os makers que a gente desconstrói essa caixa aí e monta uma pirâmide, não sei, e monta algo diferente com essas caixas, vamos incrementá-las também, já que a gente tem esse material ao nosso dispor. encontrar o marido, minha mãe fez ao conhecer o meu pai, ó, no meio do trânsito aí temos um case verídico. Viu só? Um exemplo real de oportunidade que gerou casamento. Já pode fazer um curso rápido ali no trânsito mesmo e ser quem vai seguir com a cerimônia ali, já cobra uma taxinha e é isso. Bom, existe oportunidade mesmo em meio ao caos, tá? É duro dizer isso, pessoal, mas o Brasil ele se tornou um país, o brasileiro se tornou pessoas muito vitimizadas. Hoje a gente quer terceirizar a culpa, é complicado falar isso, mas é uma realidade, é sempre culpa do outro, é sempre culpa do sistema, é sempre culpa da educação, é sempre culpa dos outros, nunca é nossa culpa e toda vez que a gente faz isso, a gente tá se auto-sabotando. Eu tenho uma regra que se chama 50-50, você sempre assume 50% da culpa, mesmo se ela não for sua. Pega 50% dessa culpa, entende isso e entende como que você pode evoluir com essa culpa e aí a gente transforma, a gente melhora. Se a gente ficar terceirizando responsabilidade, a gente nunca vai evoluir, tá pessoal? E outra, foca no que você tem controle, foca no que tá no seu controle, esquece o restante e foca mais no que é palpável pra você, tudo bem? Vou fazer uma dinâmica rápida, lembrando essas empresas, não façam essa cara, porque é coisa bem rápida, tá? Todos lembram dessas empresas, né? Que a gente já falou ali atrás. Nós vamos fazer o ICI, tá? O ICI é literalmente uma ferramenta de divergência pra gente ir pro momento lúdico, pra imaginação. Uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que o nosso cérebro, ele não distingue o real do irreal, porque tudo que a gente imagina, o nosso cérebro já faz a gente ver, basicamente, né? E ele não consegue fazer essa distinção. É tanto que quando você lembra de um momento da sua vida que você ficou muito puto, com muita raiva ou triste, se você ficar abitulado pensando, imaginando aquilo, você vai despertar as emoções e sentimentos daquele momento, não tão intensamente, mas vai despertar, porque o nosso cérebro não faz essa diferença. Então, toda vez que a gente faz um ICI, a gente traz a imaginação e potencializa isso, a gente tá abrindo um novo leque de opções, tudo bem? Então, eu gostaria de fazer um ICI com vocês sobre essas empresas. Eu vou fazer o primeiro ICI e vocês vão mandando aí o ICI de vocês, as ideias de vocês, tá? E se o Netflix fizesse uma parceria com os cinemas que estão fechados e lançasse os principais filmes dentro do Netflix? Quizás que eu tivesse que pagar uma taxa pra assistir, mas se a gente pudesse assistir os filmes dos cinemas que não estão sendo lançados, porque os cinemas estão fechados, a gente assistisse dentro do Netflix, fizesse uma pipoquinha com a família, sentasse todo mundo na frente da TV e tivesse aquele momento cinema em casa. Esse é o meu ICI, tá? Mandem os ICIs de vocês, seja de táxi, seja de Nubank, seja de Uber, enfim, qual que é o ICI de vocês? Viu só? Quero ver alguns ICIs aqui, tá? Eu, particularmente, sou um apaixonado por Netflix, apaixonado por filme, apaixonado por série e eu pagaria a mais pra ver filmes que eu gostaria de ter visto no cinema e não tô podendo. Então, assim, existe necessidade aí que a gente pode aproveitar, né? E se o Nubank não fizesse parceria com o Netflix ainda, pra quem é cliente do Nubank pudesse pagar com um valor diferenciado esse acesso a uma vertente do cinema. Muito boa a sua ideia, ICI. Vamos lá, joguem as ideias de vocês aí. E se... Alguém mandou aqui. E se o Netflix comprasse direitos de transmissão de esportes e cada um acompanhasse o esporte que quiser, o time que quiser. Adorei a ideia. Fantástico, fantástico. E se a gente pudesse ver as transmissões aí pelo Netflix, né? Gostei desse. Muito bom. Curti. Então, assim, entretenimento. E se a gente pensasse diferente? E se não tivesse mais só filmes e séries dentro do Netflix? Né? E aí a gente especula mais. E se não tiver mais Netflix? O que que a gente faz? E se a gente nunca mais sair de casa? E se a gente nunca mais tiver que trabalhar dentro de uma empresa? Isso faz, pessoal, a gente literalmente abrir o nosso leque de possibilidades e toda vez que a gente faz esses questionamentos, a gente obriga o nosso mindset a pensar diferente, a literalmente explodir essa caixa e pensar em novas possibilidades, tá? E se o Insta, por ser um app voltado para fotos, fizesse parceria com fotógrafos? Excelente. A gente está vendo, eu estou fazendo algumas pesquisas sobre o Instagram, tá, pessoal? O Instagram, ele tende a se tornar uma plataforma muito intensa. Ele já lançou recentemente a atualização da loja virtual, né? Vai ter sistema de pagamento dentro da própria loja. O WhatsApp já está com sistema agora de pagamento no WhatsApp Business. Então, assim, e se todas e se todas as as redes sociais fossem uma só? E se a gente não tivesse que baixar mais de um aplicativo? Vou acelerar aqui o ritmo. Obrigado por avisar, tá? Vou acelerar aqui o ritmo para a gente conseguir entregar num tempo bacana para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo por avisar. E se o Insta vendesse obras de arte? Muito bom. E se a Disney e Pixar reforçasse os seus contatos com animadores e dar negráficos do Instagram? Show? É isso. Pensar em novas possibilidades. Vai mandando os excesos de vocês aí. Toda vez que a gente pensa nessas novas possibilidades, a gente está divergindo. Quem aqui já fez um brainstorm numa reunião, numa universidade, e deu muito errado. Não sei por que o Ender e o Brainstorm deu muito errado. A galera, no fim, fez tudo errado. Deu errado. Só gastou post-it. Por quê? Pessoal, o Brainstorm é uma ferramenta de divergência. Assim como o IC é uma ferramenta de divergência. Nós precisamos entender que o processo do Design Thinking em essas cinco fases, e eu vou explicar mais em detalhe agora para vocês, é nós divergimos, nós convergimos, aí nós divergimos novamente e a gente converge novamente. Esse é o processo do duplo diamante que a gente usa no Design Thinking, que foi o que foi adaptado do Design Thinking e colocado dentro de um frame, de uma agenda, e se tornou o Design Sprint, que ficou famoso porque o Google lançou o Google Design Sprint, que foi enquadrar esse framework do Design Thinking dentro de uma agenda, de um framework de uma semana. vou explicar isso com mais calma para vocês, mas imagina que, e se essa aula tivesse parte 2? Super gosto, já já a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, tem muitos conteúdos que a gente pode discutir, tá bom? Imagina que, a todo momento na nossa vida a gente está divergindo e convergindo, divergindo e convergindo, só que tem gente que aprendeu só a divergir, só diverge. A gente brinca que na Cia que toda vez que uma pessoa vem abrir novos diamantes, o nome dessa ferramenta é duplo diamante, toda vez que a gente abre novos diamantes, um processo de divergência, novos projetos, a gente analisa quantos projetos, quantos diamantes essa pessoa já fechou e quantos diamantes ela tem aberto. Porque assim, a gente tem que focar, a gente precisa trazer prioridade e uma das minhas falas, pessoal, é o seguinte, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Você não está fazendo aquilo, você não está estudando aquilo, você não está aprendendo inglês, você não está passando a prova, você não está construindo, indo atrás do emprego porque aquilo não é uma prioridade num nível que você só vai olhar para aquilo e você não vai desistir enquanto você não alcançar, tá bom? Então, tomem cuidado ao ficar abrindo e fechando diamantes, tá? Basicamente, o processo científico do design thinking vocês vão encontrar é esse, do design sprint e design thinking. É que assim, pessoal, literalmente, quero deixar isso muito claro, Wendel, qual que é a diferença design thinking e design sprint? Design thinking é a forma pensada, é a forma do design de pensar e eles pegaram essa forma dele de solucionar problemas e direcionaram de fato para solucionar problemas dentro do mundo corporativo e outros. Como assim solucionar problemas, Wendel? O design, toda vez que a gente vai até um design, a gente pede para ele construir algo novo ou incrementar algo que já existe. Ele tem que construir um site, ele tem que construir um logo, ele tem que melhorar o logo, ele tem que melhorar o conflito, ele tem que construir um novo design de um produto ou serviço. Ou seja, identificaram que eles têm uma forma diferente de pensar, de construir, de incrementar e aí pegaram esses processos, essas ferramentas que eles utilizaram e falaram, legal, a gente pode usar isso para aplicar em outros negócios, em outros modelos, em outras empresas e outras necessidades. E aí isso se tornou o design thinking. E aí entenderam que o design thinking, ele estava muito solto e aí pensaram, ok, a gente pode pôr isso dentro de um time box. Time box é um tempo fechado, ou seja, pode ter tempo para cada coisa. E aí colocaram dentro, o Google colocou isso dentro de uma estrutura de uma semana com um passo a passo ali de ferramenta, do que fazer de manhã, tarde e noite para seguir esse processo e aí isso se tornou o design sprint. Sprint porque sprint vem da agilidade, sprint significa aquele disparo que o corredor profissional dá no início, que ele dispara numa velocidade muito rápida e intensa, isso é uma sprint, ou seja, é um disparo rápido com intensidade, com velocidade, colocando toda a sua energia ali, da equipe no caso, que acontece dentro de um curto período de tempo. Então, naquele momento ele atinge o ápice da sua velocidade, da sua entrega, o seu melhor comportamento, o seu melhor mindset, dentro daquele curto período de tempo. E aí existem sprints de uma semana até um mês, no caso do Scrum, mas dentro do design sprint é uma semana, ou seja, cada dia, esses cinco passos acontecem de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo bem? No mundo científico a gente vai olhar de fato essas três principais, imersão, ideação e prototipação, e aí com esse toque das duas fases, que foi o que se transformou em cinco, que é a parte de análise e síntese, tudo bem? Eu vou ligar aqui o piloto automático, tá, na fala, se vocês não entenderem alguma parte, me sinaliza que eu explico com mais calma, tá bom? Pra gente ter o tempo. Então, reforçando, a gente tem as cinco fases. Primeira fase, que acontece numa segunda-feira, a parte de empatia, onde a gente vai fazer pesquisas, pesquisa desk, a gente vai aplicar mapa de empatia, a gente vai fazer entrevista com o cliente, entender persona, aplicar persona, enfim, entender público-alvo, existem inúmeras ferramentas, um dia na vida, você vai de fato entrar no mundo, no ecossistema, daquele produto, daquele serviço, daquela persona, e aí depois você vai definir, percebe que na empatia é brainstorm, é ideias, é imaginação, a gente diverge, depois a gente define. Legal, a gente entendeu que tem essas necessidades, vamos definir quais necessidades são primordiais, são mais importantes, é uma prioridade para o nosso cliente, e aí a gente vai focar. Focou, a gente vai idear, ok? Vamos focar nessa necessidade, agora vamos pensar em formas de suprir essa necessidade, e a gente começa a idear novas possibilidades de suprir aquela necessidade. Trazer ideias, aí volta para o novo brainstorming ou outras ferramentas. Pensou em possibilidades, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar essas possibilidades, e a gente vai partir para uma prototipação, e aí a prototipação, ela pode ser da mais simples até a mais complexa, e existem algumas fases de prototipação, tá? A gente costuma dizer que a prototipação, ela tende a ir do modelo mais sujo, sujo no sentido de os designers fazem muito isso, né? Você rabisca primeiro, você não investe muito tempo naquilo, porque primeiro a gente precisa entender se de fato é isso que o cliente quer, então rabisca, faz literalmente algum rascunho, algum protótipo, algo rápido, sujo, e a gente mostra para o cliente, ele fala se é por essa linha ou se não é, porque a gente não investe tempo à toa, e aí com o feedback constante do cliente, a gente vai conseguir incrementar ou de fato começar a construir isso. Então, existe protótipos de baixa fidelidade e protótipos de alta fidelidade. Então, assim, o protótipo ele pode ser desde um rabisco numa folha, mostrando as páginas que o aplicativo vai ter, ou ele pode ser literalmente as máscaras do aplicativo com design criada em uma plataforma também, né? Então, assim, como eu falei, existe a prototipação de baixa fidelidade e de alta fidelidade. Vai depender muito da sua necessidade aí, ok? Legal, prototipou, a gente testa, a gente mostra para o cliente, dá para ele testar e a gente valida. É isso? Faz sentido? Está no caminho? É isso que você imaginou? E aí o cliente vai trazer inúmeros feedbacks, pessoal, e feedback é a receita de hoje, tá? A gente tem que dar muito mais valor na comunicação para essa parte do feedback. Escuta o que o seu cliente está dizendo, pratica uma escutativa porque ele tem as respostas de tudo. Para de tentar adivinhar ou achar que você sabe tudo, tá? O seu cliente entende as necessidades são deles, então, escuta essa necessidade e entrega, supre essa necessidade, tudo bem? Fez esse teste? Pegou essa... esses feedbacks? Você vai trazer isso de novo para trazer empatia para isso, entender, fazer novos brainstorms, fazer novas definições e aí você continua esse ciclo, tá? No caso do design sprint, a gente trouxe isso para uma semana, então a gente entende que em uma semana a gente faz uma sprint e na sexta-feira a gente estaria entregando esse teste. Entregou esse teste, o cliente vai dar a devolutiva dele e a gente enxerga e vê se precisa criar uma nova sprint, rodar uma nova semana do design sprint, tudo bem? Basicamente o raciocínio é esse, começa tudo um furdunte, brainstorm eu acho que é um pouco disso, post-it para tudo quanto é canto, tudo muito bagunçado, aí a galera viaja, aí traz teletransporte, uns negócios meio doidos para conversa e aí depois ela vai se afunilando, uma vez que você tem as ferramentas apropriadas. Quando você vai com ferramentas de só divergência, pode esquecer, quanto mais você divergir, mais complexo é você convergir, você chegar no fim da reunião no tempo estimado com algo concreto, tá? Então sempre vai para a mesa de facilitação de criação com ferramentas de divergência e ferramentas de convergência, tudo bem? E aí depois vai convergindo, vai se afunilando e vocês começam a ver que cria esse inconsciente coletivo, ele acontece mesmo e cria essa organização, o fluxo, tudo bem? Então, recapitulando, reforçando, a gente tem um desafio, a gente tem uma necessidade, a gente precisa suprir essa necessidade, a gente precisa construir um novo produto ou um novo serviço, a gente precisa solucionar um problema, a gente vai no primeiro dia, numa segunda-feira, entender e definir esse problema, depois a gente vai divergir isso novamente, depois a gente decide onde vai focar, onde vai ser o nosso maior foco para solucionar, de fato, e a gente vai prototipar, tudo bem? Então, basicamente, vai seguindo esse processo que acontece em algumas etapas. Qual a diferença do design sprint para o UX? Durante o design sprint, o design thinking, você traz o UX, você traz a experiência do usuário. E a UX, existe a pirâmide do UX, que a gente vai olhar desde as necessidades mais básicas até, enfim, as necessidades que faz o usuário compartilhar e amar a marca. E a gente diz que transita aqui na solitude primeiro, na base da pirâmide, precisa entregar algo que seja usual para o seu cliente, precisa resolver o problema. Então, mais que bonito, que design e não sei o que, resolve o problema, estanca o sangue. Vamos supor, alguém sofreu um acidente e está sangrando. Sangrando muito, vai ter, está tendo hemorragia. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? O primeiro pensamento das pessoas é vamos chamar a ambulância e levar para o hospital. Só que mais importante que isso, a gente precisa estancar o sangue. Estancar o sangue, o sangue jorrando, a necessidade de manter a sua vida é a real necessidade do cliente. Claro que o ápice da entrega é a gente levar ele para o hospital e salvar a vida dele. Mas ali, agora, a real necessidade é estancar o sangue. Então, a gente estanca o sangue é a primeira entrega. E aí, a melhor experiência dele é ele ir confortável, é não prejudicar o estágio, o estado dele durante a jornada até o hospital, é ele chegar no hospital de qualidade, é ele ser atendido, é ele conseguir ter socorro, é ele ter sangue compatível, enfim, é ele ser bem cuidado. Aí a gente traz toda uma pegada de experiência para esse usuário. trouxe um contexto um pouco atípico, mas para vocês entenderem essa questão de estancar o sangue. Então, o Design Sprint ele acontece para a gente entender essas necessidades e o UX ele está hoje em tudo, tá pessoal? Ele traz a experiência, ele traz, e hoje a gente paga por experiência, tá? A galera paga horrores num café que dizem que nem é tão bom assim, nenhuma Starbucks da vida, mas porque lá tem uma experiência diferente. Lá o seu nome vem no copo, lá o copo tem tampa, lá você pode trabalhar à vontade sem ninguém te encher o saco. Hoje está surgindo muitas lojas conceitos, da Cacau Show, Boticário e outras. Lojas Instagramáveis estão chamando também, né? Por quê? É uma experiência diferente. Agora a gente quer entregar uma nova experiência, um novo comportamento, um novo ambiente para o nosso usuário, porque isso vai fazer ele se apaixonar pela marca, queira usar cada vez a marca e naturalmente compartilhar a marca. Tudo bem? Bom, seguindo aqui. E aí existe, como eu falei, empacotaram o Design Thinking dentro desse método que foi feito pela Google e aí dentro de uma semana a gente roda com todo esse passo a passo. Eu trouxe algumas informações bem práticas e objetivas aqui do livro, tá? Não vou me aprofundar muito, mas vou passar aqui para vocês, que são as seguintes. A gente mapeia o problema e a gente define o alvo e foca para solucionar esse problema, tá? Então, ao invés de ir direto para a solução, vamos focar aqui no problema, entender esse problema e quanto mais a gente tiver empatia pelo nosso cliente o problema, mais assertivo a gente vai ser na entrega da resolução do problema. Ao invés de gerar ideias na multidão, de ser aquela loucura, a gente foca no esboço, a gente foca no protótipo, né? Então, assim, não precisa literalmente ser muito detalhado e aí ele traz essa percepção, o brainstorming é problemático, porque a galera não sabe utilizar, né? É só divergência, divergência, mas existe, o brainstorming tem regras, tá? Ele tem sete regras que a gente precisa seguir e precisa acompanhar com outras ferramentas para funcionar. E aí a gente faz decisões rápidas, a gente costuma falar de errar rápido, errar a gente vai, tá? A gente vai tampar o buraco errado do cliente lá que está sangrando, só que tudo bem, erra rápido, percebe isso rápido e muda a rota e vai para o buraco certo. Às vezes a gente fica muito tempo pensando e planejando e aí já foi-se a vida do cliente, tudo bem? Então a gente usa esse inconsciente coletivo, esse brainstorming à massa para trazer inúmeras ideias de forma estruturada a gente pensar em grupo e trazer soluções. E aí a gente cria uma fachada, fachada no sentido protótipo, a gente cria uma primeira entrega, vamos ver se é isso, se é essa fachada que o nosso cliente precisa, ok? E aí a gente testa esse protótipo, né? E aí a gente testando, a gente vai ver se o cliente está, se o sangue está sendo estancado, se não está, se o cliente está respondendo, se não está e com esse feedback que é instantâneo, a gente consegue ir incrementando e fazendo os ajustes necessários, tudo bem? Então basicamente no contexto de problemas complexos, eu costumo dizer que naturalmente existe a tríade de projetos, para quem conhece, onde como funciona, basicamente, bem rápido isso pessoal. No tradicional, o que acontece? A gente fecha escopo e aí naturalmente fecha custos e fecha tempo, essa seria a ideia, só que na prática isso não acontece, aí no fim o escopo acaba ali meio que aberto, o tempo também sempre extrapola, o ágil ele diz diferente, a gente vai fechar o custo, a gente vai fechar tempo e a gente vai liberar o escopo, porque a gente presume que nós não sabemos o que o cliente precisa de fato, nem ele sabe às vezes, a gente vai ter que construir junto, a gente vai ter que se adaptar junto e aí a gente vai construindo isso ao longo da jornada, então o conceito ágil traz isso, libera o escopo porque no meio do caminho você vai poder perceber que talvez na verdade o cliente nem está sem grana, aquele sangue não era dele, entendeu? Então assim, tipo, vamos entender conforme as coisas estiverem acontecendo, tá bom? O ágil ele traz isso, ou seja, design sprint, design thinking pessoal, esse contexto de agilidade, ele vem não para resolver problemas de como construir uma casa, esse é um problema bem definido, isso é algo que já sabemos, já sabemos como fazer uma ponte, não dá para ficar mudando a planta quando a casa está sendo construída, é algo que vai ter começo, meio e fim, aí a gente usa cascata, waterfall, os meios tradicionais, a gente usa design thinking, esse contexto ágil, quando os problemas eles são mal definidos, tá? Exemplo, as startups resolvem problemas mal definidos, a gente sabia que a gente queria algo diferente para um banco, mas a gente não sabia o que, isso que é muito confuso, eu sei que eu quero algo diferente, estou saturado disso, mas o que você quer, não sei, sabe quando você está com vontade de comer algo diferente e você fala, mas não sei o que é, é um sabor diferente, enfim, é literalmente essa sensação, ou seja, a gente sempre tem, no caso, é diferente você construir um startup, de solucionar uma necessidade e de construir uma casa, a gente tem aí escopos diferentes, necessidades diferentes, e a gente sempre, eu vou dar um exemplo aqui, como podemos solucionar o desperdício de alimentos no país? A gente desperdicia mais de 40 mil toneladas no país por dia, é insano assim, como que a gente solucionaria esse problema? É um problema, não dá para dizer de bate pronto, a gente vai entender isso na jornada, melhorando logística, bacana, mas qual parte da logística, em que momento, enfim, é muito complexo, e aí a gente usa ferramentas como o DT, o Design Sprint para isso, tudo bem? Bom, eu trouxe esse case para vocês, para vocês entenderem um pouco, o Kit vai falar um pouco de UX também, tá? Esse é um case da GE, muito conhecido, quem já fez esse teste de ressonância, tá? Quem já fez, sabe que é muito complicado, complexo, é ruim, é uma experiência, ruim, agora imagina crianças passando por essa experiência, pessoal, já é difícil para adultos, imagina para as crianças, né? Alguém está, eu vou responder as perguntas aqui rapidamente, vamos lá, já responderam da gravação, vai ser disponibilizada no YouTube, às vezes é melhor começar com a menor escala, é, basicamente, a gente chama essa menor escala de MVP, produto mínimo viável no contexto ágil, qual que é o produto mínimo viável para solucionar a necessidade do cliente, tá bom? depois eu vou soltar alguns vídeos e a gente vai falar mais sobre isso, já já vou falar como que vocês podem encontrar mais informações sobre isso, tá bom? Mas basicamente, para de focar no todo, quebra isso e entende agora, como eu soluciono o problema do meu cliente agora, tá bom? Bom, esse case é o seguinte, as crianças, elas tinham um problema de interação aí com a máquina e aí o que que acontecia? 60% da máquina era perdida porque as crianças tinha, não gostavam e elas tinham que passar de novo pelo exame porque se mexer tem que voltar tudo de novo, as crianças, 67% precisavam ser ser dadas, elas refugavam, os pais ficavam desesperados, era uma loucura, médico, enfermeiro, todo mundo, duitando, imagina, uma experiência caótica, né? E aí tinha muito tempo, rolava perca de tempo útil da máquina, o tempo dos próprios profissionais, da família, era um caos. E aí eles fizeram esse case, aplicaram um design thinking e galera, eu costumo dizer que um bom storytelling, storytelling são narrativas para encantar o seu usuário, tá? Também sou apaixonado e um adesivo resolveu o problema e eles identificaram isso com design thinking, foi feito esse processo com design sprint, foi feito esse processo de divergência e convergência, de empatia com o cliente, no caso a criança, e fizeram a seguinte pergunta, em qual ambiente você se sente mais confortável, mais segura? E aí a maioria trouxe ambientes relacionados a filmes da Disney, de princesa, de castelo, de navio, e aí, olha que bacana, eles pensaram, legal, como que a gente traz esse ambiente onde a criança se sente segura para o contexto de vida dela, me fez lembrar do storytelling com a injeção IRV no qual a criança é um jogador, exatamente, um ótimo exemplo, então você muda, você traz esse contexto lúdico, uma boa narrativa para mudar a experiência da pessoa, né? E aí esse foi o resultado, como eu falei, um bom storytelling, uma boa narrativa e um papel de parede resolver o problema, e a gente já desmistifica a inovação, né? Porque a gente acha que é muita tecnologia e não, não foi tecnologia que resolveu o problema necessariamente. Uma boa história bem contada, olha que legal os índices, diminuiu de 60% para 80% do tempo perdido da máquina, de 67% para 21% das crianças começaram a ser cidadas, aumentou o tempo estimado da máquina e os pais ficaram bem mais confortáveis. Como rolou? Os pais, quando saíram de casa com a criança, falavam, a gente está indo para uma brincadeira para um mundo mágico e lá vai ter um navio pirata, quando você chega lá você vai receber um chapéu de pirata, de marinheiro e vai ser recebido por marinheiros e a gente tem que entrar no barco e encontrar um pote de ouro do outro lado do fim do arco-íris. E aí a criança já sai maravilhada falando, estou indo para o navio e quando ela chega nesse ambiente, o enfermeiro e o médico continuam o discurso, dá uma poção para ela, né? dar um chapéuzinho de marinheiro para ela e falar, agora você vai ter que ficar quietinha porque se você se mexer os piratas vão te achar. Então vai ter barulho, vai ter trovoada, a gente vai pegar tempestade, mas você não pode se mexer e quando a gente chegar do outro lado vai ter o pote de ouro. A gente muda completamente a narrativa da história e a criança literalmente muda o seu comportamento. E aí a gente teve esses resultados. ou seja, é lúdico? É lúdico, mas isso impacta, tá pessoal, em resultado financeiro dentro das organizações. Tudo bem? Ou seja, sempre a gente entende um como podemos nesse caso era como que a gente poderia resolver o tempo da máquina e melhorar a experiência do usuário da máquina. Muito bom, mandou o link aí, vou dar uma olhada também. Então sempre temos e o como podemos ele está sempre bem definido no design sprint barra design e thinking, tá bom, pessoal? E aí a gente vê essas cinco fases, a gente fecha validando a entrega com o cliente e vendo se isso acontece, se o impacto ele acontece no resultado de fato, a gente consegue validar e ainda continuar implementando isso. Tudo bem? É aí que está o design sprint. Colocar o ser humano no centro, dentro de um time com processo, com método e ferramenta, a gente entender suas principais necessidades e trazer para o aqui e o agora. E é por isso do porquê de uma semana. É em uma semana como a gente resolve o problema do cliente. Em uma semana como a gente constrói um novo produto. Porque talvez na semana que vem a pandemia já pode ter acabado ou ela pode ter piorado. Então o time ele tem que ser mais ágil literalmente, tá bom? E aí a gente vê que acontece de fato essa confusão, as ideias vão se organizando e a gente consegue olhar para um pensamento do design, que é um pensamento de experiência, de clean, de criativo, tá bom? E solucionar o problema do cliente. Mas, é claro que alguém tem que pagar a conta, né? Então a gente sempre entende que quando está olhando para essas abordagens, a gente tem que analisar depois, tá? A gente não olha isso no início para não engessar, para não enviesar o processo criativo, mas a gente olha se é financeiramente viável, é financeiramente viável colocar papel de parede em tudo, é financeiramente viável usar essa narrativa, é tecnicamente possível, isso funciona, o cliente quer, ou seja, é desejável, o cliente quer isso, ele quer achar que está numa brincadeira, a gente faz essas análises, esses são os pilares aí da abordagem, tá bom? Então depois que a gente constrói, a gente passa por esse criativo e entende se é financeiramente viável, tecnicamente possível e desejável, tudo bem? Ou seja, quando a gente olha para esse projeto em colaboração com o cliente, trazendo empatia, a gente traz experimentação e a empatia, o processo de criação do DT, ele está dentro disso, nesse miolo, é a junção dessas três coisas, por isso que a gente está vivendo num mundo onde as marcas estão mais, ficando, mais humanizadas, sendo mais colaborativas, tendo empatia com o cliente, hoje muito se fala de experimentação, se a gente não degustar, a gente não vai comprar hoje em dia, então assim, a gente quer um delivery, a gente quer algo frio, a gente quer um teste, então muito se vê esse tipo de coisa hoje em dia, tudo bem? O design thinking, ele acontece ali no meio, e aí pessoal, quando isso acontece, a gente consegue ver as marcas e as pessoas, os valores se tornando mais humanos, tudo bem? Literalmente, a gente coloca o humano no centro da inovação e aí as coisas começam a acontecer e o mundo começa a ser impactado, ok? É isso, vou deixar esse convite, não saiu ainda, tem algumas instruções para vocês, eu vou deixar esse convite no dia 16, eu vou fazer um workshop de design sprint pela Ciamakers mesmo, vão ser 3 horas e está no valor de primeiro lote, são 3 horas de imersão prática, mesmo no online a gente está trazendo ferramentas práticas, onde a gente vai fazer o processo inteiro do design thinking com ferramentas, do design sprint com ferramentas, colaborativas, mesmo a distância, é surreal isso, para vocês terem noção, numa última aula de Scrum, a galera desenvolveu um artigo sobre dicas de gestão ágil à distância, foi insano assim e dentro do período do curso a gente desenvolveu esse artigo e a gente vai soltar ele no blog da Ciamakers, então literalmente a gente faz isso na prática, tá bom? Só que um atento quem tiver interesse, eu vou deixar meus contatos, me chama, eu vou mandar o link aqui no chat para vocês também, tá bom? Está no valor de primeiro lote por enquanto, só que vai mudar até dia 30 vai ficar esse valor e depois muda, tá? Então quem tiver interesse já se inscreve e as turmas são reduzidas por rolar essa colaboração, então provavelmente vai ter ali no máximo 15 pessoas na turma, tá bom? Bom pessoal, é isso, esse material ele está disponível para vocês já nesse link lá na bio do Instagram da Cia, então vai lá, segue a Cia, curte as coisas, fica de olho em todos os movimentos da Cia, tá bom? E lá nesse link na bio, no link tree que está lá na bio da Cia, vocês vão encontrar esse material e vários outros conteúdos, informações, a agenda inclusive e o link desse curso que eu mencionei, tá bom? E aí vocês podem baixar esse material, um adendo, ele vai ficar disponível para download até amanhã, depois de amanhã a gente já tira esse material do ar lá, então já corre lá e já faz o download desse material que é de vocês, tudo bem? E aí uma mensagem da Cia que a gente gosta muito, que é no futuro você vai desejar ter feito hoje, agora, então assim, é parar de perder tempo, é parar de deixar as coisas para depois ou focar no macro e entender como que agora a gente pode solucionar problema, como que agora a gente pode fazer de fato o que a gente deseja e almeja, tá bom pessoal? Eu gostaria que vocês mandassem aqui no chat por favor, agora o check-out de vocês, como que vocês estão saindo desse encontro para eu entender se essas expectativas foram atendidas e quem puder manda também essa ferramenta simples aqui de feedback que é que bom que, que tal ser e que pena que, tá vendo aqui na parte inferior da tela? que bom que o Andrew fala muito ou que pena que o Andrew fala muito que pena que ele ultrapassou o horário ou que tal se a gente tivesse a segunda aula, como falaram lá, né? Mandem aqui por favor o que bom que, o que pena que e o que tal ser de vocês, tá? E quem quiser abrir o áudio para dar algum check-out, falar, enfim, se expressar, por favor, estão disponíveis agora para a gente bater um papo. tudo bem? Já começaram a mandar aqui, que pena que acabou por mim, a gente vir à noite eu já falei não brinca com isso. Eu vou pegar o link aqui para mandar para vocês. Alguém quer falar, pessoal? Obrigado, Andrew, muito bom. É que é isso, eu que agradeço de verdade por essa grande oportunidade, tá? Quase sempre assim para essas crianças vacinas é sinônimo de tormento. O clima tem uma... Ah, é o vídeo que mandaram, tá rodando aqui numa coisa. Só um minuto. Cadê? se toda vacina fosse gotinha, a gente estava tranquilo, né? Mas a maioria delas, hoje eu digo 95% das vacinas são injetáveis. São mais de 10 vacinas que as crianças devem tomar durante toda a infância. Vacina contra... Alguém abriu o link aí. Fechou. Legal. Parabéns, Wendel, que bom que me deu para aprender várias coisas, muito bom, gostei muito. Que bom que não perdi. Poxa, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Que bom que aprendi coisas novas que não consegui ver. Opa, boa noite, Renan. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, meu nome é Renan. Eu sou estagiário da Renault, atualmente, eu faço estagiário da Renault. Eu entrei num programa de estágio lá, bem legal, que desenvolveu os estagiários e trouxe bastante isso de inovação, a gente buscar projetos novos e buscar inovar dentro da Renault, coisas que já existiam e a gente tentar melhorar e aprimorar. Mas em 2018 eu fiz estágio na Bosch, numa área de inovação lá, próxima área de inovação da Bosch. Eu tinha muito contato com isso, principalmente com User Experience e trazer novas fontes de informação para dentro da Bosch, que a Bosch estava buscando muito essa questão de novos campos, atuar em novos lugares e eu mexi com uma ferramenta que eles estavam usando de justamente coletar essas informações dos clientes, eles iam a campo, coletavam e nessa ferramenta a gente filtrava ela para que as próximas pessoas já tivessem uma base de dados, de dores de usuário, de necessidades deles, para que daí quando fosse buscar já teria uma base de dados e não começasse do zero. Então a gente viu a necessidade disso, porque muitas vezes as pessoas elas iam fazer esse User Experience, buscar as dores do usuário, só que elas já começavam do zero. Outras pessoas já tinham ido, já tinham as informações e elas acabavam tendo as mesmas informações. Então elas poderiam buscar em outras fontes, outros lugares para trazer novas informações. Cara, que bacana. Você sabe que há dois anos atrás a gente que nascia fez um projeto pela T-Systems. T-Systems é multinacional, ela patrocina o Bayer de Munique e a gente fez a parte de empatia do projeto chamado Iris, que é justamente um projeto que olha para isso. Foi dentro do Hospital HC, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E foi assim, impactou milhões de pessoas, foi sensacional e a gente fez justamente isso. Usando o Big Data, toda essa parte de empatia, Big Data, IoT, experiência do usuário, para mapear e antecipar essas necessidades, porque muita coisa já é padrão, já é comum, então a gente consegue antecipar de fato. Cara, que bacana saber que está rolando isso em outras empresas também. Muito obrigado por compartilhar. Eu quero agradecer e parabéns, foi muito legal, gostei bastante de ter participado hoje. Isso, muito obrigado. Obrigado mesmo pela presença por ter separado esse tempinho para a gente também. Tá bom? Eu estou com a proposta da nossa equipe. Que bom, tive a curiosidade de aprender, muito obrigado. Enrola, show ainda, sempre bom falar de inovação. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Eu vou mandar informação aqui para vocês, para quem quiser se emergir mais no tema, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Ah, tem aqui o Maker's Cast também, o Maker's Cast está lá no Spotify, estava comentando com o pessoal no início, é o podcast da Cia Makers, onde a gente, eu e o Felipe, a gente conta a história de como a Cia Makers foi construída, mesmo em tempo de crise, há três anos atrás, lá na época, uma crise financeira, e já tem os três primeiros episódios lá disponíveis. A gente está nos principais canais de podcast, mas tem no Spotify também. Quem quiser, corre lá para dar uma olhada, tá bom? E entender um pouco, porque a gente usou muito essa abordagem do design thinking, do design sprint para construir as soluções que a Cia Makers entrega para o mercado, tá bom? Vai ser muito bacana falar mais com vocês nas redes sociais, me chamem, eu deixei aqui o meu contato também, aqui embaixo, aquele WhatsApp é o meu WhatsApp, pode chamar, tá? Às vezes eu demorava um pouquinho para responder, confesso, mas eu vou dar a devida atenção a cada um de vocês, chama lá, bora trocar ideia, às vezes tem alguma dúvida, tudo bem? e chama nas redes também. Acabei de mandar aqui o link do workshop que vai rolar, que a gente tiver interesse de se especializar, de trazer isso para o seu dia a dia, e uma coisa que eu falo muito, pessoal, o design thinking, essas abordagens, elas são para a vida, tá? Eu literalmente mudei a minha vida quando eu trouxe uma lente de foco na solução, a gente fica muito bitulado no problema, então quando eu trouxe isso para a minha realidade, para a minha vida, vocês vão ver, quem se aproximar mais, ver outros exemplos, a galera fala, eu sou uma das pessoas mais plenas que vocês vão conhecer na vida, porque eu foco na solução, em resolver o problema, e não ficar bitulado no problema, tá bom? É isso, eu vou abrir para o pessoal falar aqui também, quem quiser falar mais pode, e para o pessoal finalizar o encontro também, tá bom? Deixa eu ver o chat, não deu ainda, que isso, eu que agradeço, pessoal, muito obrigado mesmo, tenha uma ótima noite a todos, tá? E bom descanso, durmam nessas ideias, que vocês acordem um pouco diferentes. eu que agradeço, Alê, muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá? E espero que seja o primeiro de muitos encontros. show de bola, show de bola, e também, também, Tchau, tchau